Fala família, beleza? A questão agora que a gente vai resolver é 138 da provinha amarela do Enem 2023, beleza? Simbora, vamos lá resolver essa questãozinha. O que diz aqui pra gente? Você já sabe, o método do I-50, sublinhar para interpretar. O grande bizu do Enem é começar pelo comando. Então, o que ele pergunta aqui pra gente? A escala em que essa tela corresponde, a escala em que essa tela, na verdade, representa as medidas reais é... Então, ele quer saber? A escala. Então, essa questãozinha aqui só pode ser escala, beleza? Tranquilo, tranquilo. Ele deu informação aqui, já estou vendo na cara do Gol. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km, 5 km. E ele fala aqui também, se eu voltar mais um pouco, a figura apresentada à tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 cm a, beleza? Então, o que acontece aqui? O que é a escala, professor? Você sabe que a escala é igual ao desenho sobre a medida real. Então, desenho é a medida do desenho sobre a medida real. Você viu aqui comigo que cada quadradinho desse meu desenho é igual a quê? É igual a 1 cm, beleza? Está aí. E a gente sabe, né? Aqui, a medida real que ele deu para a gente é o quê? Foi alcançada 5 km. Então, ó, a gente já tem a medida real, a gente já tem a medida real, que é o quê? 5 km, e a gente já tem a medida do desenho, que é igual a 1 cm. Aí você vai falar, opa, aqui está km e aqui está cm. Não pode. A gente vai colocar tudo para cm. É isso aí. Ah, então tem que lembrar do sistema de medida. Com certeza. Você lembra lá das aulinhas, né? A gente fala brincando aqui para você memorizar, né? O mnemônico. Que é o quê, ó? Que homem danado muito descuidado com as mulheres. É isso aí. Que homem danado muito descuidado com as mulheres. E o que vai acontecer? Você tem o objetivo de passar de km para cm, de km para cm. Então, vamos ver quantas casas existem de diferença de um para o outro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que tem 5 casas de diferença de km para cm. Então, ó. Agora acabou. Por quê? Quando eu quero, né, passar... Quando, na verdade, quando eu penso aqui, ó. O km está indo para cm. Na mesma... No mesmo sentido que eu falo essa frase, esse mnemônico. Você vai multiplicar, né? Por exemplo, aqui, ó. Que homem danado muito descuidado com as mulheres. Eu estou indo, ó. Nem isso ter sentido, né? De km para cm. Então, você vai multiplicar. Multiplicar por quê, professor? Cada casinha de diferença, você multiplica por 10. É isso. Acabou. Então, você multiplica por 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Você pode colocar aqui, simplesmente, 10 elevado a 5. Que isso aí é 1 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para você converter de km para cm, basta você multiplicar, tá aí, por 100 mil. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, a gente vai fazer isso. A gente tem aqui, ó. 5 km. Quando você multiplica esse bicho aí por 100 mil, você chega em cm. Então, vai passar a ser 5. Basta acrescentar os zeros atrás. 1, 2, 3, 4, 5. O que agora? Centímetros. Beleza? Agora, acabou. Centímetros com centímetros, eu acho. A minha escala, a minha escala é, tá aqui, ó. É 1 sobre 5, na verdade, 500 mil centímetros. Beleza? Tranquilo? Aonde eu encontro essa resposta? Gabarito, letra E. É isso aí. Que é uma questãozinha muito boa aí de escala, né, na provinha do Enem. Valeu. Um grande abraço. Não esqueça de curtir esse vídeo. Deixe um comentário. E até a próxima questãozinha do Enem. Valeu. Fala, estudante. Beleza? Cheguei aqui para te apresentar o nosso curso de matemática para o Enem 2024. É isso aí. Peço licença para você que já quer iniciar a sua preparação. Então, estou interessado, professor, nesse curso. Então, vem contigo que eu vou te apresentar. Está aí. Já quer iniciar minha preparação. Quero tirar mais de 800 em matemática no Enem. Então, você está no lugar certo, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É isso aí. Então, já quero iniciar minha preparação. O que eu vou levar nesse curso, professor de matemática, para o Enem? Está aí. Você vai levar o módulo de matemática básica, cara. Você também vai levar o módulo de matemática, né? O módulo completo com todos os assuntos. Está vendo aí, ó? É do básico ao avançado, né? Aqui a gente pega a sua mão, cara. A gente vai te levando do básico até o avançado, beleza? Você vai ter o suporte, tirar dúvidas ao aluno. Ficou com dúvida em determinada questão, teoria lá do curso? Cara, fale conosco, beleza? E você ainda tem um bônus 1, que é o quê? Grupo VIP no WhatsApp, né? Onde eu vou estar lá, te orientando nessa preparação. Tranquilo? Bônus 2. Estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões comentadas com esse exclusivo método MPP, né? Que faz você destravar a matemática e passar no Enem com mais de 800. É isso aí, cara. Então, ó. Se você for somar tudo isso aí que eu te apresentei, você vai chegar nesse valor aí, ó. 1.285. Mas hoje, ele está, né? Esse curso, ele está com mega desconto. Então, você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse curso está saindo de 1.285 por apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Beleza? Então, está muito barato, cara. Eu sei que você gasta mais numa pizza no final de semana. Você gasta mais com a pizza do que você investiria em você. Então, ó. Faça esse investimento em você. Educação, né? É primordial. Educação que vai fazer você melhorar de vida. Educação que vai fazer você ingressar na universidade do seu sonho e realizar, tá? Ser realizado profissionalmente, né? Então, invista em educação. Invista em você. Beleza? Esse é o primeiro passo da sua jornada. Tranquilo? Tá aí. Você paga. Pode pagar no boleto, no cartão de crédito e no Pix. Tranquilo? Professor, o valor à vista para eu poder pagar no Pix ou no boleto. Qual que é a vista? O valor à vista. 297. Cara, tem mais desconto ainda. Então, se você for pagar à vista, você vai ter mais desconto, né? E, claro, também está muito barato parcelado, né? Apenas 30 reais e 66 centavos. É muito barato. Tranquilo? O link do curso está na descrição, tá? Já quero adquirir. Cara, clique no link na descrição. Beleza? Que você vai ter acesso ao curso de matemática pro ENEM 2024. Tranquilo? Fiquei com alguma dúvida ainda. Quero tirar alguns. Eu posso tirar? Com certeza. Você pode tirar. Você vai falar aqui, ó. Com o Júnior. O Júnior. Ele vai te ajudar. 9-6-21-9-6-5-4-2-80-8-5. É o contato do Júnior. Beleza? Tranquilo? Te aguardo nas aulas do curso. Até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.